todo poderoso, aleluia, ah Deus amado, nós entramos aqui para te adorar, para te bem dizer, para nos prostrar a gente de ti ó Pai eterno, Senhor eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo ó Pai eterno, Deus aqui entrou um povo ó Pai amado, que passa por luta, que passa por dificuldades, aqui entrou um povo ó Pai eterno, que às vezes está triste, que às vezes está abatido Senhor amado, que pode estar confuso Senhor, mas Deus, o teu Espírito Santo disse, que o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, aleluia, aleluia, glória a Deus, o teu reinado não tem fim, aleluia, o teu nome é poderoso, é no teu nome que nos protegemos Jesus Cristo, Deus amado, Pai de amor, Senhor, eu peço a ti ó Pai eterno, renova a nossa fé Senhor, para confiar no teu poder, para confiar na tua proteção, para confiar em ti Senhor eterno, ah Deus de glória e de poder, Pai de amor e de glória, eu oro por mim, eu oro por esse irmão e irmão ó Pai, que com o coração contrito se apresenta de ti agora ó Pai eterno, Deus me ajuda ó Pai eterno, a acreditar e a confiar no seu reino, a saber que o Senhor é o Deus todo poderoso, a saber que nada foge do teu controle, a saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós ó Deus, mesmo ó Pai amado no meio da chama, meio no meio da tempestade, mesmo na dúvida Senhor, o Senhor é o Deus que cuida da tua igreja, aleluia, Senhor, não vai ser a enfermidade, não vai ser ó Pai amado o desemprego, não vai ser ó Pai amado a questão ministerial, a confusão ministerial ó Pai, que vai tirar de nós essa certeza, Senhor, essa é a sua igreja, comprada com teu sangue e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Senhor eterno, Senhor estamos aqui como seus súditos, estamos aqui para nos prostrar de ti de ti Senhor eterno, estende o seu cedro de amor a tua igreja, estende o seu cedro de amor ó Pai amado ao teu povo ó Pai eterno, para glória e louvor o teu nome Senhor, aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome Senhor, bendita isto ó Deus, glória a Deus, mais uma vez eu agradeço muito a igreja por essa oportunidade, foi a palavra que Deus pediu para trazer o seu coração nessa manhã, mas antes de chegar a você essa palavra passou pelo meu coração também, amém, vamos confiar no poder e na soberania de Deus, ele é rei e Senhor eternamente, amém, volta a palavra de Deus.